Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ter você comigo sussurrando som de amor Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ter você comigo sussurrando som de amor E se quiser eu também quero em dobro pra ser sincero O mesmo de ti espero se é o que prefere Se é por interesse agrado, se é verdadeiro é blindado Do jeito que nada interfere Eu ando bem mudado, depois do teu chamado Não fico mais chapado, tô focado em levantar Alguns trocados e dispensei o rolê E aquilo que eu andava, procurava, vagava Não encontrava, mas achei você O amor que faz muito sentido Quando é ouvido, esquece toda a dor O amor que é muito falado Quando é calado, não é mais amor Então não se preocupa Não falo muito, mas meu coração você escuta Se pá, eu fui mó vacilão Desculpa, evito qualquer discussão Que a vida é curta, mas garanto Meu coração é seu Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ver o teu sorriso de mim Legenda por Sônia Ruberti